Os segredos da produção de um reboque seguro. Este é o título de uma série de vídeos que vamos iniciar a partir de agora. Roda a vinheta! Eu me chamo Ismael e falo em nome da Carreta Sarag. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que eu consiga ajudar você através de todo o conhecimento que vai ser disponibilizado a partir de agora. E você consiga produzir um reboque minimamente seguro. Galerinha, é importante ressaltar que tudo o que for dito e mostrado aqui foi extraído de teorias deste segmento. Sobretudo de 4 anos de pura prática. São 4 anos produzindo carretas de uso severo. Sobretudo para uso coletivo, como é o caso da nossa prova de carretas para aluguel. E essa é exatamente a minha base de argumentação e justificativa para dizer se o reboque é seguro ou não. Ou seja, o seu uso de maneira coletiva. Pois bem, vamos lá. E a quem se destinam a esses vídeos? Esse vídeo se destina a você, meu amigo entusiasta, que tem interesse em produzir seu próprio reboque. Ou a você, cliente, que de repente não quer produzir, mas tem interesse em acompanhar, entender o processo de produção do bem a ser adquirido. Pessoal, nossos vídeos serão teóricos e práticos. Nós vamos produzir o primeiro reboque com sistema de suspensão convencional. E o segundo reboque com sistema de suspensão incorporada. É o famoso eixo de torção por elastôme. É isso, galera. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Três características de um reboque seguro. Galera, vocês já ouviram falar em triângulo do fogo? Pessoal, eu vou usar essa teoria para fazer uma analogia com o conceito que nós criamos do triângulo do reboque seguro. Pessoal, a teoria do triângulo do fogo diz o seguinte. Que se você, para produzir fogo, você precisa de três elementos indispensáveis. A saber, oxigênio, calor e combustível. Se você extrair qualquer um desses elementos, você não consegue a reação em cadeia necessária para produzir fogo. Assim também é o triângulo do reboque seguro. Para você ter um reboque seguro, segundo a nossa avaliação, você precisa de um chassi robusto, bem feito. Você precisa de uma suspensão adequada, bem soldada e você também precisa de pneus e rodas adequados. Dito isto, galera, vamos lá. Chassi é o primeiro elemento que a gente vai falar. Chassi, pessoal, vocês vão ver na prática. A gente vai falar, eu vou dividir o assunto chassi em quatro outros assuntos. Sub-assuntos, enfim. Eu vou dividi-lo da seguinte maneira. Tipo de material que a gente vai usar. Para essa configuração de carreto, nós vamos usar o metalon. Já tem vídeo no canal falando sobre esse tipo de material. A gente vai falar também sobre o esquadro. A gente vai falar sobre os reforços. Voltando lá, galera, no canal também fala. Nós temos um vídeo mostrando sobre a teoria de um esquadro perfeito. Enfim, nós vamos falar sobre reforços e também a gente vai falar sobre solda. Fala, rapaziada. Ismael Carreta Saraga. Galerinha, nós finalizamos a parte teórica do assunto chassi. E agora a gente vai iniciar a parte prática. Beleza, galera? Pessoal, antes de iniciar a prática, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero que vocês memorizem o seguinte. Essa carreta vai ser uma carreta que eu já falei. Que é a primeira que a gente vai fazer com o eixo e sistema de suspensão convencional. Outra coisa, eu memorizo aí. Ela vai ter 1,40m de largura. E o tamanho da caçamba dela, da área útil. A parte externa, né? Da área da caçamba. 2,50m. 1,40m por 2,50m. Outra medida importante aqui, vocês saberem. A parte aqui do cambão, ó. 1,30m. No final, quando o cambão já estiver posicionado, já estiver com o cambão de tração e a munheca, ele vai estar no final aproximadamente, lá no centro do pino bola, ele vai estar aproximadamente entre 1,45m e 1,50m mais ou menos. No final, eu mostro para vocês o valor exato. Beleza, galera? Então, vamos lá. Primeiramente, Essa parte, ela é extremamente importante. O que eu vou falar para vocês aqui agora. É a fixação dos cavaletes. A fixação dos cavaletes, ela é extremamente importante. Por quê, pessoal? A solda, ela torce o material. Ela mexe com a estrutura, com as moléculas do material. Ele vai torcer, ele vai trabalhar, ele vai expandir, ele vai diminuir. Então, o que acontece? Ele acaba deformando. Se você não tiver uma estrutura que vai receber o chassi em cima para ser soldada, se essa estrutura, que são os cavaletes, eles não estiverem bem fixados ao chão, pode acontecer do chassi da sua carreta ficar empenado. A parte da frente ficar mais alta, a parte de trás, a parte da frente ficar mais alta, a parte de trás ficar mais baixa e assim por diante. Então, para evitar esse tipo de problema, existem várias maneiras de se fixar. Você arrume aí a mais adequada para você, mas se quiser uma sugestão, está aqui. Eduardo, mostra aqui para mim, por favor. Olha só, galera. O que a gente fez? A gente fixou no piso aqui essa estrutura com seis parafusos e tem um olhar de fixação. O que a gente faz aqui? Vou folgar aqui para vocês verem. Se eu quiser tirar os cavaletes para eu aproveitar o espaço da minha loja, eu tiro normalmente, guardo os cavaletes, uso toda a área para eu fazer o que eu quiser. Vou fazer uma solda. Ah, eu vou usar, por exemplo, aqui a gente tem oito, um, dois, três, quatro, oito pontos de fixação aqui. Dá para usar quatro cavaletes. Eu vou fazer uma carreta plataforma, grande. Eu uso todos eles. Eu vou fazer uma carreta de dois e cinquenta, de três metros. Eu uso três. Enfim, eu vou fazer uma carretinha pequena. Bem pequenininha. Eu só uso dois. Enfim, você consegue ter essa facilidade com esses olhares de fixação, beleza? Ele fica extremamente reforçado, extremamente firme a estrutura e não vai dar problema de retorcer o metal. Beleza, galera? Dito isto, vamos lá. Galerinha, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre essa estrutura. O metalom. Eu falei para vocês na parte teórica que existem pelo menos três tipos de materiais que a gente trabalha para fazer a estrutura. A gente trabalha com o U, a gente trabalha com o perfil, que tem a aba, e a gente trabalha com o metalom. Tem um cardzinho, se você quiser acessar lá e ver. Eu dou uma breve explanação lá dos tipos de materiais mais comuns. Lá você vai poder conhecer detalhadamente e entender por que eu prefiro esse tipo de material, beleza? Então, aqui nós vamos trabalhar com o metalom. Ele tem 40 centímetros, 40 milímetros de largura e a altura dele tem 80 milímetros, beleza? Dito isto, galera, vamos lá. Esquadro, galera. Pessoal, essa parte é uma parte extremamente importante. Por que, pessoal, que é importante vocês terem que tomar cuidado? Eu arrisco dizer que mais de 95% das carretas que vêm aqui na nossa loja para a gente reformar, elas têm problema de esquadro. Eu vou, de maneira bem insistente, falar muito no decorrer desses vídeos sobre o esquadro. Ele é extremamente importante. Pessoal, essa travessa aqui, quanto que tem essa travessa total, Eduardo? Você lembra? Essa travessa aqui, pessoal, tem 4 metros dessa ponta até aquela outra. Aquela lá também tem exatos 4 metros de uma ponta à outra. A mesma medida, são 4 travessas dessa que a gente vai usar, ó. A mesma medida que tem essa travessa aqui, ó. Travessa tem 1,32m, para dar 1,40m na parte externa. Todas elas têm a mesma medida. Aí você pode imaginar, uai, se todas elas têm a mesma medida e a primeira travessa aqui, olha, foi posicionada a 1,30m da distância inicial da carreta, do cambão. E essa mesma medida tem aqui, por que que pode dar problema de esquadro, galera? Uai, é só eu seguir isso aí que eu não vou ter problema? Não, você vai ter problema, galera. E eu vou mostrar na prática para vocês como isso dá problema. Esquadro é extremamente importante para você poder evitar um desgaste prematuro dos seus pneus, uma instabilidade do conjunto veículo, trator e o reboque, veículo, rebocador e o reboque, se não causar instabilidade. Enfim, uma série de outros problemas que você poderia evitar, aliás, que você pode evitar se você trabalhar bem e fazer um esquadro perfeito. E eu vou te ensinar aqui na prática, beleza, galera? Aqui, daqui para cá, da primeira travessa para o início, tem 1,30m, beleza? Aparentemente, ela está no esquadro. Vou mostrar para vocês na prática agora que ela não está no esquadro. Vamos ver quantos centímetros de diferença ela vai dar? Eduardo, faz favor aqui. O esquadro, galera, o famoso teorema de Pitágoras, ele é medido assim, mostra essa extensão aqui para mim, beleza? Olha só, do canto, de lá daquele canto, até essa parte aqui, a parte oposta, está dando, mostra aqui, até no cantinho, 4,25m, 3mm. Agora vamos lá para o outro lado. Aqui, galera, ó, esquadro é isso, ó, 4,22,5. Então, pessoal, 3,2, 3cm e 2mm de diferença. Ou seja, nossa plataforma está com 3cm de diferença de esquadro. Para fazer essa correção é simples, galera. Como é que a gente vai fazer? O Eduardo vai posicionar o primeiro, eu não sei como é que você conhece aí, na sua cidade, aqui a gente conhece como sargento, grampo, enfim. Você vai pegar, ó, e vai dar um aperto aqui, ó, em qualquer um dos lados. Beleza? O Eduardo apertou lá, eu apertei aqui, e a gente vai fazer a correção agora, o ajuste. A diferença maior está para onde, Eduardo? Aqui está 4,2, a maior está para cá, né? A maior está para cá. Galera, de lá para cá está dando 4,25,5. Aqui está dando 4,22. Essa parte aqui, ó, ela está mais para trás do que essa aqui. Ela está desencontrada, 3cm assim. O que a gente vai fazer? Pela lógica, trazer essa parte mais para frente, até a gente conseguir o esquadro perfeito. Ou seja, até a gente atingir a mesma medida cruzada. Beleza? Vamos lá, Eduardo? Ele está dando uma batidinha lá, está vendo, galera? Isso, bateu. Ele nem vai voltar. A gente vai fazer a conferência novamente. Vamos lá. Aqui deu 4,24. 4,6. Aqui deu 4,23. Ou seja, a gente tem 1,6 centímetro ainda, não é isso? O que a gente vai fazer? Tem que chegar um pouquinho mais para cá. Eu acho que vai ser bom fixar agora, viu, Eduardo? Coloca um sargento aí. Vou puxar um pouquinho, Eduardo, aí você... Isso, vai. Pode apertar. Vamos lá. Aqui deu 4,24,1. Aqui deu 4,23,5. Eu tenho agora 6 milímetros fora do esquadro. Para corrigir, pela lógica, eu preciso de 3 milímetros. Trazer esse aqui 3 milímetros para frente. Puxa, folga, Eduardo. E bate ele agora. Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Vamos ver, galera. Esse é o verdadeiro teorema de Pitágoras. Agora vai dar 4,24. 2 milímetros, galera. Não aceito tolerância no esquadro, galera. A gente vai voltar 1 milímetro, beleza? Vamos puxar 1 milímetro. Não, Eduardo, para cá. Pode vir para cá. Aí, aperta aí para ver. 4,24 e 23,9. Rapaziada, agora aqui deu perfeito o esquadro. Mostra aqui para mim, calma, por favor. Volta aqui para mim. Isso. Olha aqui, é no cantinho, galera. 4,24 e 24 centímetros. Agora eu vou mostrar o outro lado aqui, ó. 4,24 e 24 centímetros aqui, ó. Beleza? Pode retomar lá. Esquadro pronto, galera. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fixar de maneira definitiva. A gente vai fixar o nosso chassi de maneira definitiva. Está aqui. Dei o aperto o suficiente. Galera, nós temos aqui só duas travessas, certo? Essa e essa. Nós vamos colocar mais quatro travessas aqui no meio e a gente vai iniciar o processo de soldagem. Aqui, galera, como o esquadro já está perfeito, a gente vai pegar agora só através das medidas. Quanto que eu quero deixar dessa primeira travessa para essa? Quanto que eu quero deixar da segunda para a terceira e da terceira para a quarta, beleza? Através das medidas, já não precisa fazer o esquadro do esquadro. É só obedecer as medidas que fica perfeito, beleza? Para fazer o esquadro, nós colocamos, pontiamos a primeira travessa e a última travessa, beleza? Agora nós pontiamos essas duas travessas, as intermediárias. O que é que eu quero mostrar para vocês? Para fazer o posicionamento dela, você faz um cálculo. Pega a medida da carroceria, divide por três vãos. E posiciona as outras duas com a mesma medida, beleza, galera? Vamos lá. Quando você fizer a medida, você está vendo aqui, ó, essa marcação na longarina principal. Você faz uma marcação na longarina principal. Marca o centro aqui também da travessa, ó. Dá dois centímetros para facilitar na hora do pontiamento. Alinhou aqui e fez o pontiamento tranquilo. Galerinha, o que que a gente vai fazer aqui? Olha só. Mostra aqui para mim, Eduardo. Esse aqui, galera, é o corte que a gente vai fazer, ó. Dessa pontinha para cá, ó. Tem 1.7. 1 centímetro e 7 milímetros. Que a gente vai abrir para fechar o cambão, para fazer a lança, né? Que tem gente que conhece como lança e eu conheço como cambão também. A gente vai fazer esse corte aqui. Mas, pessoal, toda a nossa estrutura, ela já está fixada. Agora, do jeito que está aqui, ó, fixada 11 gramas e apenas ponteada as travessas. Tem perigo de sair do esquadro se a gente soltar? Sim, galera, tem perigo. O que que a gente vai fazer para evitar esse problema e a gente poder soltar para fazer o corte e fazer a dobra da lança cambão? O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o cordão de solda agora em todas as travessas, ó. Na última, na penúltima, nessa aqui e na parte de trás dessa aqui. Aqui na frente a gente não vai fazer. Quando a gente fizer todo esse processo de soldagem aqui, beleza, deixa a estrutura resfriar um pouco. A gente solta os grampos e aí sim, a gente pode trabalhar com o chassi do jeito que você quiser, que ele já não vai mais sair do esquadro. Desse jeito que está agora, corre o risco de sair, beleza? Agora a gente vai fazer todo o processo de soldagem. O que que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai descobrir o centro da carretinha para a gente determinar onde vai ficar a testa, onde vai ser soldado o cambão com regulagem de altura. O cambão de tração com regulagem de altura. E como é que a gente faz para determinar esse centro, galera? Galera, você tem que pegar um pedaço de metal reto. Aqui a gente pegou uma cantoneira de 2 polegadas de 3,16. Ela é bem grossa, a parede. Ela tem menos... A gente tem mais facilidade de trabalhar com ela porque ela encorta menos. O que que acontece? Você pega pelo menos a segunda travessa. O ideal é que pegue de lá de trás. Ache o centro dela ali. O centro da primeira travessa, o centro da última. Coloca a cantoneira até lá na ponta. E aí, para você usar como referência. A gente não colocou até o final. Aqui a gente já sabe como é que vai ficar, mais ou menos. Então, não tem necessidade não, beleza, galera? Pegou o centro da primeira, o centro da segunda. Aqui já está retinha. A gente vai fazer a dobra do cambão, pessoal. E aqui, ó. Aqui a nossa referência. Aqui é o centro da carreta toda. Essa quininha aqui. Nós vamos fazer a dobra do cambão. Deixa eu simular aqui para vocês. Traz aqui, Eduardo. Aqui nós vamos colocar uma testa de 18 centímetros daqui para cá. Ou seja, dessa quina para cá tem que ter nove. Dessa quina para cá tem que ter mais nove para dar o centro da carretinha. Pessoal, essa trava que a gente está colocando aí, como vocês estão vendo, é para garantir o perfeito alinhamento da lança cambão ou do cambão. Se assim você conhecer o seu estado. Ela vai ser retirada após o fechamento e soldagem da estrutura por completo. Rapaziada, vou mostrar um detalhe rapidamente aqui para vocês. A importância de um esquadro perfeito. Nós tiramos o esquadro. Vocês viram como é que ficou perfeito. Nós fizemos a dobra do cambão. Colocamos uma cantoneira aqui no meio como referência para a gente achar o centro da carreta de maneira perfeita. E nós encontramos. Agora eu vou mostrar para vocês um tirateima aqui. De lado final nós já fizemos essa medição. Até nessa ponta aqui deu R$ 3,65 e aqui também. Mas eu quero mostrar para vocês. Vale até a pena mostrar aqui, Eduardo. Mostra aqui para mim, Eduardo. Galera, R$ 1,19,2 nessa quina. Aqui também R$ 1,19,2. Beleza, galera? Isso aí é a confirmação de que nós temos uma carretinha perfeitamente alinhada, perfeitamente esquadrejada. Essa parte que a gente fez o corte aqui é a parte que vai ser soldada o cambão com regulagem de tração, beleza? Então aqui não tem perigo dele ficar errado porque a gente vai fazer o alinhamento pela parte externa que já está perfeitamente dentro do esquadro. Forte abraço. Rapaziada, mais uma etapa do processo de produção do chassi. Já está quase pronto. Agora chegou uma etapa extremamente importante, galera. Que é a parte dos reforços. Pessoal, toda carreta, toda carretinha, ela tem um ponto de concentração de tensão. É onde é descarregada a maior parte do peso durante o transporte, quando ela está parada, enfim, com carga em cima, é evidente. Esse ponto de concentração de tensão, galera, ele é exatamente essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, essa região aqui, ela é o ponto de concentração de tensão. Este é um exemplo prático do que acabei de falar. É muito comum elas romper exatamente nessa área, nessa região. E o que a gente precisa fazer, galera, para melhorar? Pessoal, o que nós fizemos aqui? Além dela ser o ponto de concentração de tensão, tem mais um agravante. E qual é esse agravante? Nós cortamos a estrutura, nós tiramos resistência. Nós fizemos um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui embaixo, para a gente poder fazer o ajuste e centralizar o cambão, a lança cambão. Então, galera, nós tiramos resistência do material. Ou seja, já é um ponto de concentração de tensão, a gente vai lá e tira resistência do material. E agora, galera, a gente tem que fazer uma compensação dessa perda de resistência. E como é que a gente faz isso? É isso aqui. Ou seja, a gente vai reforçar toda a parte que perdeu resistência, que perdeu força. Beleza, galera? A gente vai fazer essa amarração aqui, parecida com essa, com esse kit aqui que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Obrigado. A composição do kit de reforço é exatamente essa. Essa peça, ela vai aqui, vou até deixar aqui, para vocês entenderem. Vai uma peça aqui, lá do outro lado também. Esse ferro chato, ele vai posicionado aqui, isso, Eduardo. Só que aqui é a parte superior do reboque. Esse ferro chato, ele vai soldado aqui embaixo. Outra parte importante, galera. É essa parte aqui do cambão. Eduardo, distancia só um pouquinho, só para eu mostrar uma coisa aqui que eu esqueci. Pessoal, a gente está trabalhando com o metalom. Se nós fôssemos trabalhar com o perfil, que é o que tem a abinha, ou se fosse com o U, o que a gente ia fazer? A gente ia atravessar um tubo daqui, atravessar essa primeira travessa e soldar na testa da segunda travessa. Pessoal, por que a gente não vai fazer isso? Vou mostrar por que a gente vai fazer dessa maneira que eu vou explicar. Porque a gente está trabalhando com o metalom e não tem necessidade. Ele é extremamente resistente. Nós vamos fazer o quê? Colocar uma peça aqui, não é essa, essa é daqui. A gente vai colocar essa peça aqui, fazer a soldagem e colocar essa outra peça aqui e soldar. Pronto, o kit de reforço está completo. Está trabalhando com o metalom. Está trabalhando com o metalom. Pode fazer desse jeito, que é garantido. Ou com o perfil engessido, passa um tubo, pelo menos até chegar na segunda travessa. Beleza? Esqueci também, galera, é o seguinte. A gente vai trabalhar essa cantoneira aqui. É uma cantoneira de duas polegadas na espessura 3,16. 4,76 milímetros. A gente vai trabalhar ela, dar ângulo nela aqui. E a gente vai soldar também nesse canto aqui. Tanto desse lado, quanto do outro. Beleza? Esse é o kit de reforço. Ele é obrigatório se você quiser fazer uma carreta do ponto de vista da segurança. Uma carreta segura. Beleza? Galerinha, essa parte aqui da frente, ela já está ponteada também. Faz parte do kit de reforço? Do ponto de concentração de tensão? Não, galera. Sabe por que a gente faz esses reforços aqui? Vocês já ouviram falar que a carretinha deu um L? É quando você está manobrando sua carretinha e o ângulo dela está aqui. A carretinha puxando, o carro puxando a carretinha. Quando você vai fazer uma manobra de ré e a carretinha tobra, normalmente essa parte aqui, ela pega no para-choque do carro e acaba, se não tiver esse reforço aqui, ela acaba amassando, empenando o chassi. Isso aqui é uma proteção contra o desalinhamento do tubo de tração que vai vir aqui, para você manter a sua carretinha 100% alinhada o tempo todo e não danificar sua estrutura. Beleza? Nós soldamos essa parte de baixo e agora, que está voltada para baixo, que era a parte de cima da carreta, soldando as laterais e a gente agora vai soldar a parte de baixo da carreta, portanto essa que está virada para cima. Pessoal, eu fui instruído a pedir que se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou do nosso vídeo, dos nossos vídeos. Então, eu fui instruído a pedir que você deixe seu joinha, me parece que isso ajuda no engajamento, meu domínio com o YouTube é praticamente zero, a gente está aprendendo, para mim é tudo novo. Então, assim, eu acho que se você realmente gostou e puder dar esse like aí para ajudar a gente no engajamento, a Rita Saraya vai ficar extremamente agradecida. Beleza, galera? Então, vamos lá, para concluir. Pessoal, nós estamos soldando, a estrutura é metalon. Pessoal, ela é fechada, o metalon é fechado. Nós vamos fazer algumas furações na estrutura, no metalon, para que, galera? Para essa etapa final. Por que a gente vai fazer isso? Galera, quando você está soldando, se você é um bom observador, você vai ver que quando o Eduardo começou lá no início o processo de soldagem do chassi, das travessas, nas extremidades da carreta, começou através dos furos, começou a sair uma fumaça. Ali estava sendo gerado muito calor, sendo produzido muito calor e esse calor, ele tem que se dissipar. Ou seja, estou soldando uma estrutura, é metalon, eu tenho que ficar atento a isso. Por que você tem que ficar atento a isso? Galera, mesmo a estrutura que recebe a plataforma aqui em cima, que são os cavaletes, mesmo elas estando bem fixadas ao chão, corre o risco, por conta do calor excessivo que é colocado nesse material, corre o risco da estrutura empenar por conta do calor. O que a gente faz para minimizar esse tipo de situação? A gente faz uma furação, porque agora a gente vai fechar 100% e o ar quente vai ter por onde sair. São furações que a gente vai fazer de maneira estratégica, beleza? Uma vez que a gente fez essa furação, a gente faz o fechamento de toda a estrutura, deixa ela descansar, fazer um resfriamento e só depois a gente tira os grampos, beleza galera? Então vamos lá, a gente vai começar a furação agora e fazer o processo de soldagem. Finalizamos o nosso processo de produção do nosso chassi, beleza galera? Nós falamos, pessoal, de três principais características de um reboque seguro, a saber, um chassi bem feito, um conjunto de suspensão e eixo bem feitos e pneus e rodas. O primeiro assunto foi o chassi, nós já fizemos a teoria, iniciamos a prática e concluímos. No próximo vídeo, na próxima vídeo aula, nós vamos falar sobre o conjunto de suspensão e eixo. A gente vai explicar também sobre o posicionamento do eixo, que é um tema que gera muita polêmica, etc e tal. Eu vou dar a minha opinião em relação a isso e a gente vai executar detalhadamente, beleza galera? É, quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, é, meu muito obrigado em nome da Carreta Saraiva, eu espero que você continue conosco aí, beleza? Até a próxima vídeo aula, forte abraço.